Bom, por determinação do delegado Geraldo Luiz de Albuquerque, nesse momento vai sair numa viatura aqui com quatro agentes para ver se tenta localizar um bandido que está sendo procurado pela polícia por prática de arrombamento ou é assalto? Arrombamento. O Renildo, o Sidney, o Severino e o Shaolin estão nesse momento se dirigindo nessa viatura e vão tentar fazer essa operação e a gente vai acompanhar para ver se eles têm sorte e faz evidentemente essa prisão. Vamos ver inclusive na marca da exclusividade essa operação do pessoal aqui da furtos e roubos. Boa sorte, Severino! A gente continua seguindo aqui a viatura da furtos e roubos. Continuamos aqui na região norte da capital do estado. Não sabemos o local e nem o nome ainda desse arrombador tido como de alta periculosidade. Daqui a pouco a gente vai chegar no local onde vai haver o cerco e a gente vai ver se a polícia vai ter sorte nessa caçada e prender esse bandido. Olha aqui, os agentes já todos eles... todos eles já armados, olha. Pega na hora, pegou. Aí o pessoal vai ser algemado agora. Como é o seu nome, é? Gilvan. Gilvan, você estava sendo procurado pelo pessoal? Eu não estou sabendo disso, não. Qual a sua bronca das últimas horas? Nenhuma bronca, estou cometendo bronca, não. Arrombamentos? Nada de arrombamento, estou metendo bronca, não. Você tem várias entradas já na furtos e roubos para o prato que tem arrombamento? Eu tenho, sim, mas já deixei disparado. Não disse a você que eu estava trabalhando na feira por um tempo. Mas tem informação aí, inclusive as pessoas estão dizendo aí que... alguns parceiros que você tem algumas broncas para falar com a polícia. Então pronto, traga essa pessoa aí que está dizendo aí para comprovar isso, quando estou fazendo isso. Bom, o pessoal teve sorte, teve êxito. Olha aí, na primeira batida, o flagrante está sendo levado agora... Está sendo levado agora na viatura. Sidney, na verdade era isso aí mesmo que vocês estavam procurando? Positivo. A Gilvan já teve várias entradas na furtos e roubos e... É um bandido de alta periculosidade e um arrombador, um grande arrombador. Tudo bem. Está aí. Foi um trabalho coberto de êxito, quero me parabenizar. O Gilvan vai sendo levado agora para a furtos e roubos e a gente vai chegar até a furtos e roubos para conversar uma operação com ele. Vamos lá, vamos pegar nossa viatura de reportagem aqui e vamos chegar também na furtos e roubos. Bom, a viatura já desenvolve em alta velocidade, os interditetos estão ligados, a sirene também. Eles agora estão indo em alta velocidade para a furtos e roubos, a especializada, onde lá o Gilvan evidentemente vai ter que se explicar ao delegado-geral Luiz de Albuquerque. Ele vai algemado, já conta com várias entradas. Segundo denúncias, é autor de vários arrombamentos aqui na Zona Norte. E a sua especialidade é videocassete, televisores, tudo isso aí. Só objetos de alto valor financeiro. Olha aí, já estamos chegando aqui na especializada de furtos e roubos. A viatura deve chegar agora aqui a nossa, logo em seguida a gente. Vem chegando agora. Dessa aí, ô da Iveira. Olha aí, vem chegando agora aqui, olha. Vamos registrar a chegada deles aqui. Foi mais um trabalho do pessoal aqui da furtos e roubos. Depois de ter recebido a determinação do delegado-geral Luiz de Albuquerque. Tá aí, o Gilvan vai descendo aí. Gilvan, você tem certeza, Gilvan, que não tem nenhuma bronca para a polícia? Tenho certeza, tenho certeza mesmo. Não estou metendo essas paradas, não. Agora, a informação é que vários arrombamentos registrados nos últimos dias aqui na Zona Norte, você teve uma efetiva participação. Não, isso aí não tem nada a ver, não. Pode perguntar lá, minha mãe, pode perguntar ao povo lá. Inclusive, entrar nessa casa, nesse decretário, eu estava lá em casa e foi negócio de bode menor. Mas você sabe quem foi que arrombou? Sei não, Gilvan. Se fosse, eu dizia mesmo. Mas falaram o que da casa? Desde o pessoal lá que levava na televisão e um negócio lá, que eu não sei não, sabe? Você já tirou colônia, não tinha? Tirei, mas não tem nada a ver, não. Muito bem. Agora, na verdade, as informações e pelas características prestadas das vítimas, é de que coincide perfeitamente com as características pessoais do Gilvan. Jota, de início o suspeito é ele, certo? A vítima chegou às três horas em casa para almoçar e foi ao supermercado às quatro horas. Quando retornou, a casa estava arrombada no período de uma hora. E ele estava na esquina, na praça, e com mais uns três ou quatro elementos. E de repente, ele também foi um dos estados que pediu dinheiro à vítima e a vítima não deu dinheiro a ele, certo? Aí a vítima está achando que tem alguma alegação com ele não ter dado dinheiro e ter mandado alguém. Se não foi ele, ele mandou alguém arrombar a casa do rapaz. Isso aí já está sabendo já. Ó, o seguinte é isso, ó. O rapaz estava com você? Você estava sentado com quem? Não, no dia que eu estava lá, eu estava eu, o Gilson, os dois meninos que moram lá no conjunto. A gente estava lá na praça, lá, negócio de seis horas. Você não vai pedir dinheiro à vítima? Nesse dia, não. Mas antes, eu sempre, quando eu queria dar uns doisinhos, eu pedia uma nota a ele, ele me dava. Você estava oficiado em tóxico, então, né? Eu gostava de deixar muito dar bola já, mas agora eu deixei. Você tinha desaparecido aí. Você tinha desaparecido, Jota, ó. Você tinha desaparecido aí, Jota, ó. Que revolve que é isso, meu compadre? Não anda com revolve, não. Ó, Jota, agora o seguinte é isso, os outros comendo na limpeza aí, eu vou pagar, que mora no conjunto, hein, Jota. Você desapareceu. Hein, Jota? Depois do arrombamento, você desapareceu? Você estava em casa, eu estava em casa, Jota. Se fosse eu, eu estava ali de bobeira, Jota. Eu estava em casa. Se fosse eu, se fosse eu tivesse fazendo essa parada, eu não estava ali de bobeira, não. Eu recebi a queixa da vítima aqui e não fui atrás de você. E você ficou cirmado lá, desaparecido. Você vai pensar que está na limpeza já, você vai pensar que está na limpeza, meu irmão. Não vamos discutir muito, não. Vamos levar você para o delegado. Bom, nesse momento ele está sendo levado a presença do delegado. Na verdade, Severino também tem fotos e indícios de que foi ele, o autor, Jota Gomes, com imagem de Aldair Vieira, na marca da exclusividade. É aqui, com bandidos na cadeia, agora.